E hoje eu tô aqui com uma receitinha muito legal, que é quindim low carb. Então muitas vezes a gente usa apenas a clara do ovo e não sabe o que fazer com a gema, não é verdade? Então essa receita, tudo que você vai precisar usar é gema de ovo. Então eu tô aqui com os ingredientes da receita, vou colocar todos os ingredientes na descrição pra que você possa se concentrar no passo a passo, tá bom? Então tenha certeza de checar a descrição pra ver os ingredientes. O bom dessa receita é que ela é rica em nutrientes saudáveis pro seu corpo. Ela é baixa em carboidratos, então é uma receita que cai bem na dieta cetogênica, que é a dieta que a gente tá fazendo pra poder queimar gordura. Então nós vamos começar primeiro, nós vamos usar um processador de alimentos só pra bater, mexer bem, mexer bem os ingredientes, mas você pode usar um liquidificador também se você quiser. Então nós vamos colocar a gema do ovo aqui, nós vamos peneirar essa gema. Por que que é importante coar a gema? Porque essa pelezinha do ovo, ela deixa um cheiro desagradável, né? Então quando a gente coa, aí essa pele ela não vai pra massa, digamos assim. Então vai evitar ficar com o cheiro do ovo. E agora nós vamos colocar os demais ingredientes. Vamos colocar o óleo de coco, o adoçante e o coco ralado. E agora nós vamos misturar tudo bem direitinho. Eu gosto sempre de tirar algumas coisas assim da borda e bater novamente pra gente não perder ingredientes. Pronto, depois de bater bem, aí a gente vai colocar em forminhas. Eu vou colocar em forminhas pequenas de silicone. E essas formas, elas vão entrar no banho-maria, tá? A gente não coloca a forma diretamente no forno. A gente assa em banho-maria, tá bom? Então agora é só colocar na sua forma. A forma que você tiver. Agora é só levar pro forno, forno médio. E você deixa por 30 minutos. Até o quindim ficar cozido. Pronto. Eu vou desenformar um quindim pra vocês verem. E é assim que fica, tá? Então ele já foi assado no forno. Eu esperei esfriar. E aí você consegue desenformar o quindim dessa maneira, tá? Eu vou partir um aqui pra vocês verem como que ele fica por dentro. E ele fica assim, dessa maneira. Ele tá frio. Eu deixei esfriar completamente antes de desenformar. E tá pronto o quindim. Então essa receita é uma receita maravilhosa pro seu emagrecimento. É low carb. Vai te ajudar a continuar em cetose nutricional. Queimar gordura. E emagrecer. E falando em receita saudável. Que receita que vai te ajudar a emagrecer. Eu tô com a receita ótima aparecendo na sua tela agora. Clica nesse vídeo pra você assistir. E aprender a fazer pizza com massa de couve-flor. É isso mesmo. Tem como a gente fazer pizza de maneira saudável. E ainda assim emagrecer. Então clica no vídeo agora pra assistir essa receita. E aí E aí